Tô pausado, bem trabocado, só pra matar quem ainda tá primeiro Tive que dar golpe de estado, pra pomopi, pra viver ligeiro Muitas vezes fui criticado e mal falado pelo terceiro Mas eu ando muito borrado com todos vocês em tão exagero Minha mamá tá me ligada, me disse cê tem saudades minhas Mas no fim da nossa chamada me disse paga lá sapadinha Dinheiro em mão também não tinha, me lembrei no banco não tinha Se fingir só que não tava ouvindo, desliguei tipo caiu a linha Eles tão sempre a me reirar, porque eles sabem eu mate esses uís Tô a cantar tipo tua voa, por isso é que fiz o estrago no uís Desde que virei superstar, perdi a conta de quanto fiz E também se eu vos contar, vocês vão falar que é quanto que eu disse Puto craque a pegar no mic, uá, caque, cofi do pipo Manos nem falem comigo, ok? É só de dois que eu preciso Tropestão fake, vejo em tudo que tu vestiste Tua gude é fake, será que compraste na pep? Uá, che fofa, já não sou a mesma pessoa Ligou o tio que falava à toa, ha, tá precisado farofa Mas mamama believe, sem vocês mamama believe Se não for na rádio é na TV, ou coco, eu fesso com o homem sachi No balco danço tiriri, moba de polosso, um bolão plano tão rico A feo, feo, faia, caxica agora diz que eu sou bonito Mas isso não mexe comigo, atento como os inimigos Ficaram no show, estavam armados em vivos Tipo que o nigga não é vivo Odisei na minha mãe, tu vai viver com meus amigos E ela só acreditou, depois de eu passar na zimbo Nosso game é bom secreto, perreiro, ninto o rincão Vão dizer que eu já não sou o mesmo, isso é pra poder digar domingo Mamama tá pedi zapadinha, mas aumenta a conta da energia Nunca mais comi na teagia, vá no zava, vá matar um dia Falo a verdade, eu sou sincero, bem legal, sou um e bem maneiro Não quero só tocar, não quero, eu quero tocar o mundo inteiro Vá acabar que rei do embaleiro, mas ela é falha, tipo isqueiro Na comparação, nesse meio, eles fazem rir, tipo são memero Vou levar na embalagem, padeiro, faço mó pão o dia inteiro Calei todos como talento, mas o morrer é nem calabeto Minha mamá tá me ligada, me dizer, tem saudades minhas Mas no fim da nossa chamada, me disse, paga lá zapadinha Diário irmão também não tinha, me lembrei no banco não tinha Se fingir só que não tava ouvindo, bem desliguei, tipo caiu a linha